Sabe aquela sensação de tomar uma coca gelada? A gente chama isso aí de gás. Tipo aquele campeonato na sua casa que vira um mundial. Essa é a sensação. Ou quando a galera pira no seu passinho. Esse é o gás de Coca-Cola. Gás pra você zerar, brilhar, pegar. Gás pra tudo que você quiser. Gás pra tudo.